E como é que é pessoal? Sou eu o Savage, ou o Simão, e no vídeo de hoje vou estar aqui a mostrar qual é a melhor classe com a Manowar no Black Ops 3. Pronto, o gameplay aqui que está na background é uma brutal medal, para aqueles que não sabem, é um killstreak de 25 só com a arma, ou então com o Specialist, pronto, mas a maioria das minhas kills são todas com a arma, tenho também algumas kills com os wraps e assim, mas isso não conta para o killstreak, só de arma e com o Specialist e 25 kills seguidas. Pronto, foi mais um nuclear fail, não é? Já tenho 3 brutals, mas pronto, não é isso que estamos aqui para falar hoje. Pronto, a classe que eu tenho aqui de Manowar, tem Quick Draw, Grip, Fast Mags e Reflex, e eu vou estar aqui a explicar um bocadinho a classe. Primeiro que tudo, Reflex Sight é logo a primeira coisa. Eu acho que Reflex Sight nesta arma é uma coisa bastante importante, porque como ela não tem a acuracia muito boa, e para além do mais os Aran Sight são completamente atrociosos, ajuda bastante ter o Red Dot. Depois, o Grip, é mesmo por causa que esta arma não tem uma mira muito boa e ajuda sempre nas gunfights. Apesar de matar com 3 balas e ser uma arma muito poderosa mesmo, é preciso controlar a mira, não é? Ali, viram como eu escapei da gunfight, eu vi que não tinha a hipótese de ganhar aquela gunfight e depois fugi. O inimigo perseguiu-me e eu fui ganhar a gunfight ali. Pronto, Quick Draw. Simplesmente Quick Draw ajuda bastante, põe a mira mais rápido, por isso posso, se um inimigo me apanhar despercebido ou assim, tipo, eu posso botar logo a mira em cima dele e assim. Em qualquer outro Call of Duty eu utilizaria Stock em vez de Quick Draw, mas neste Call of Duty o Stock nas Assault Rifles não é nada de jeito. Portanto, eu prefiro simplesmente usar o Quick Draw. Por fim, temos Fast Mag. Fast Mag simplesmente ajuda-me a carregar mais rápido, não é? Mas é bastante importante porque o Reload nesta arma, eu não gosto muito da animação nem do tempo que demora e o Fast Mag ajuda bastante nisso. Pronto, ou seja, temos uma arma que mata com 3 balas muito poderosa, que tem, tipo, uma mira até mais ou menos boa com esta classe Setup e que podemos estar sempre prontos para matar vários inimigos com Fast Mag. Pronto, aqui os inimigos vão chamar um Wraith e eu já estou assim num streak bom até, eu acho que já estava num 18 ou num 19 nesta altura e num T7, 18 por aí e eu fiquei aqui um bocado de tempo desta casa a controlar que era para não morrer e não perder o streak, eu nem sei como é que eles tiveram o Wraith mas pronto, dicas para eu jogar com esta arma Uma coisa muito importante é não mandar rush à toa nem nada disso Vocês têm de, não é acampar, mas sim controlar zonas mandar prêmio em quase tudo o que é sítio Também é bom, pronto, aqui tenho o Relentless Também é bom manter um pouco a distância porque esta arma não é muito boa que não é a melhor, ela não é má até de perto devido à razão de matar com 3 balas mas não é simplesmente a melhor de perto Pronto pessoal, espero que tenham gostado do vídeo se gostaram já sabem deem like, subscrevam-se ou novos e até à próxima!